Alimentos fresquinhos são encaminhados às famílias. Uma empresa da cidade destina um carro para fazer este serviço sem custos. Assim as famílias conseguem colocar na mesa alimento de qualidade. Esses alimentos a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal, que seriam os alimentos que eram entregues aqui no Remanso, semanalmente. Então como a gente não está, não tem atividades aqui, eles continuam nos fornecendo, tanto eles como Mesa Brasil, empresários, enfim. E a gente repassa para as famílias. O entregador leva até os bairros onde residem os atendidos. Os alimentos ficam em locais que foram determinados pela ONG. Várias famílias atendidas com as doações. São quatro bairros, então é nessas famílias. Como a gente evita aglomeração, a gente evita fazer na rua, então a gente leva em três casas apoio e tem hora para essas famílias ir buscar. Então tudo isso é tratado pelo ATS. Os alimentos são entregues a cada dez dias. Claro que quando a gente recebe a mais, a gente não espera. Quando não é uma coisa tão volumosa, nós fazemos com o nosso carro. Mas os grandes mesmo é uma vez a cada dez dias. Também será entregue material escolar para as atividades que estão sendo realizadas em casa por causa da pandemia e roupas que já estão separadas para a entrega.